Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou de rir Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Que estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa, perdão eu assumo Que não cuidei bem de nós Tiago Ayala no solo Júlio César Tá lindo Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Olha o rei da cacimbinha aí, menino Não sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem perceber Só você Segura a mão Só você Só você que me ilumina Quero ouvir Meu pequeno talismã Como é trouxe essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Canta Goiânia Canta Goiânia, quero ouvir Alô, Goiânia Vai saudade Vê se troca A minha solidão Poré Pra valer o meu viver Isso é uma resenha Isso é uma resenha, viu, Clepiano?